Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu tô aqui pra poder fazer resenha dessa linha aqui que é vinagre capilar de maçã, aí contém o shampoo, o condicionador e a máscara é dessa marca aqui, Marré Cosméticos. Gente, a embalagem é super linda, olha ela é vermelha e tem esse brilho assim, parece até uma maçã do amor, né? Parece até com esmalte que tem esse nome de maçã do amor, achei a embalagem muito, muito bonita o cheiro, gente, é daquela bala lilith de maçã, é um cheirinho muito gostoso e realmente fica no cabelo que é uma coisa que eu super valorizo, porque eu amo produtos bem cheirosos, vem bastante produto, olha tanto o shampoo quanto o condicionador vem 400ml e a máscara é de 300g que eu amo. Bom, gente, o shampoo ele realmente limpa o cabelo, mas sem deixar ressecado, ele faz média espuma, ele não é aquele shampoo que faz muita espuma, mas também não é aquele shampoo que quase não faz espuma, sabe? Ele faz médio, sabe? O normal. Ele deixa o cabelo bem limpo, você não precisa passar ele mais uma vez usando uma única vez assim no cabelo, a não ser que seu cabelo seja muito oleoso, muito embalurado, né? Mas eu mesma que tenho a raiz oleosa, eu uso só uma vez e já escuto aquele barulhinho de limpo no cabelo assim que eu enxago. O condicionador deles tem a textura um pouco mais rala, mas super desembaraça o cabelo, deixa o cabelo bem macio. A máscara deles é mais consistente, sabe? É mais grossinha, então é aquela máscara que um pouquinho só você consegue passar no cabelo todo, sabe? E eu tenho usado o shampoo, o condicionador, sempre que eu lavo o cabelo, eu lavo meu cabelo já sim, já não. E a máscara eu tenho usado de uma ou duas vezes na semana, né? Tem semanas, às vezes, que eu esqueço de passar e por isso que eu tô falando de uma ou duas vezes, porque quando eu lembro eu passo duas vezes e às vezes eu uso uma vez só e já senti diferença no meu cabelo. Meu cabelo tá com aparência bem melhor, gente. Tá dizendo aqui na embalagem deles que é uma linha revitalizante, né? Que é a limpeza regeneradora, que selas cutículas, ação anti-freeze, hidratação e brilho. Ele realmente deixa o cabelo bem macio, né? Ou seja, hidratado, fica mesmo brilhoso e essa questão mesmo do freeze, do cabelo muito arrepiado e tal, meio sem forma, também eu percebi que melhorou, assim, pelo menos no meu caso, né? Que tava com uns fiozinhos assim bem desalinhados, bem zoados, mas agora tá bem direitinho e quando meu cabelo seca, mesmo sem secar com secador, com nada, meu cabelo seca bem bonito. Então, eu gostei bastante dessa linha e com certeza usaria de novo. E aí, vocês conhecem? Se vocês conhecem a marca ou já usaram essa linha ou alguma outra, deixem nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo pra me ajudar, compartilhar com seu amigo ou com a sua amiga que gosta de ver vídeo de resenha e me seguir no canal pra poder receber mais dicas. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.